Música Neste momento Ronaldinho sorteando as camisetas aqui, o pessoal da UNOEI, aqui na Martinez Sundance. Música Ronaldinho sorteando CDs, camisetas aqui, sensacional. Então, estou aqui com o Ronaldinho, e como foi tocar aqui com essa galera aqui da UNOEI, na Sundance, essa nova matinê aqui de domingo? Olha só, para mim é uma satisfação voltar aqui na UNOEI, porque é uma casa tradicional em Guarulhos, que não é de hoje, né? A gente fica muito, sei lá, de uma certa forma lisonjeado, porque todas essas pessoas que estão aí acompanham nós nas festas ao redor aqui de Guarulhos, e por que não dizer, em São Paulo, que a gente sempre toca. A UNOEI, para mim, é um lugar bem legal em Guarulhos, e é uma opção nova para a galera que gosta de matinê, gosta de curtir um som bacana. Os principais DJs estão hoje aqui, como o Tom Hopkins, que é da RedeTV, inclusive está lá tocando agora nesse momento. Semana que vem, evidentemente, tem novas atrações, aí no decorrer da semana vocês vão ter acesso a todas essas atrações, e para mim é sempre uma satisfação, que é uma maneira de eu encontrar os ouvintes da rádio de pertinho e mostrando o nosso trabalho. É isso mesmo, aqui na UNOEI, todo domingo, Sundays, sempre novidade aqui.